Santos fica à disposição do Flamengo para jogos contra Nova Iguaçu e Portuguesa. O Flamengo fez cumprir seu desejo e terá o goleiro Santos à disposição para os jogos contra o Nova Iguaçu e Portuguesa, nos dias 21 e 27 de janeiro. Após estes dois compromissos, ambos válidos pelo Campeonato Carioca, o atleta de 33 anos segue para o Fortaleza. O Flamengo pagará o salário de janeiro a Santos. Depois dessas partidas, ele rescinde o contrato com o Rubro Negro. O vínculo com o Fortaleza, que passará a vigorar a partir de fevereiro, é válido até 2026. No próximo dia 21, Santos terá a oportunidade de jogar na Paraíba, estado onde nasceu. O adversário é o Nova Iguaçu. No dia 27, em Natal, no Rio Grande do Norte, o Camisa 1 ficará à disposição para o duelo com a portuguesa, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.